Primeiro vem a empolgação. Meu desenho favorito virou filme! Depois vem a dúvida. E se eles estragarem tudo? E se eles não respeitarem os personagens? Eu tô com medo! Aí tu vê a primeira vez, vê a segunda, a terceira, a milésima e comemora porque tá tudo no não. Por isso, coloquem as crianças na sala porque nesse review tem desenhos que foram da TV pro cinema e ficaram muito legais. Review de filmes do Lucão Review de filmes do Lucão Bem-vindos, amiguitos. Hoje a gente começa o Review do Lucão um pouquinho diferente. Hoje eu começo dizendo É Hora de Morfar! Não era isso? Smurfar? É Hora de Smurfar! Ah, eu virei Smurf! Entendi que baita sacada, muito legal! Agora eu me juntei a Demi Lovato, Julian Roberts e ao chefe Gordon Ramsay que são os dubladores da versão original. Pronto! Desmurfei! No Brasil, a Ivete Sangalo foi Smurfada! Sou a Smurf Magnolia, líder das Smurfs! Falando em Smurfar, vocês sabiam que existe uma medida certa para os Smurfs? Pois é, na cena em que o desastrado engana o papai Smurf, ele mostra empilhadas três maçãs na cama, que é exatamente como o criador Pierre Coulifor descrevia a altura dos Smurfs. Ah, eu sou velho, mas não sou certo! Ficou com vontade de testar, né? Então corre para a tua cozinha, empilha três maçãs e posta foto com a hashtag Medindo Smurfs. Sabe o que vai acontecer? Tu vai passar quase tanta vergonha quanto no cão com esse negócio de Morfar e Smurfar que a gente inventou aí. Presta atenção na costurada de roteiro que a gente vai dar agora. Te ligo. Os Smurfs foram criados na Bélgica, terra do Waffle, que tu te muito admirado por essa turma que vem aí. Vamos encher a minha paciência com seus Waffles! Os jovens titãs em ação nos cinemas mostram a revolta de Cyborg, Estelar, Ravena, Mutano e Robin por não ganharem um filme. Até porque se até o Lanterna Verde ganhou o próprio filme, por que que eles não podem? Melhor não falar disso não. Além disso, é o primeiro filme da DC que tem elementos da Marvel, como a abertura em forma de quadrinhos, citações a personagens da rival, Deadpool? Deadpool? E tem até o Stan Lee. Eu não ligo se é um filme da DC. Adoro participações especiais. Aliás, essa foi uma das últimas aparições do tio Stan na telona. E é por essas e outras que o eterno e saudoso Stan Lee leva a mais alta nota do Lucão desse review. Cinco pacotes de arroz de festa de filmes de heróis. É, Sálcio! Enquanto os jovens titãs em ação buscam o reconhecimento de Hollywood, o trio que vem aí busca apenas um lugar pra chamar de ser. Apesar deles já terem morada no nosso coraçãozinho. Em Urso Sem Curso, o filme, esses irmãos têm que fugir do Departamento de Controle de Vida Animal e vão parar no Canadá porque lá rola Abraço de Urso. Que os ursos, aliás, chamam só de abraço. O ponto alto do filme é uma balada animal. Trocadilho intencional. E tu pode encontrar algumas celebridades do mundo dos memes entre os convidados. Solta o batidão. Bom, vamos pro próximo filme porque hoje o sol não pode parar e o mar não tá pra peixe. Pescou? O legal desse primeiro filme do Bob Esponja é que ele não deixa de ser tipo um episódiozão do desenho. Mas que trouxe várias surpresas pra quem curtiu os anos 80, como quando eles transformaram I Wanna Rock, da banda Twisted Sister, num hino do Amendo Bobo. E homenageou dois Davids muito importantes. O primeiro é David Hasselhoff, lendário condutor da Super Máquina, eterno salva-vidas de Baywatch e o homem mais assistido da TV em todo o mundo, segundo o Guinness Book. Nem tem mais esse Rasselhoff. E o segundo David é o Lee Roth, que foi o vocalista original do Van Halen. E ó, o outro filme Bob Esponja, um herói fora d'água e a série de desenho também estão disponíveis no Now pra tu assistir quando tu quiser. Essa eu quero ver de camarote. E a gente segue aqui, no fundo do mar e sem dignidade. Peixonalta, o filme, é uma produção 100% brasileira. A história se passa em São Paulo com o agente Peixonalta tentando descobrir por que as pessoas encolheram. Ele tem que agir rápido antes que todo mundo desapareça. Ora bolhas, isso é sério? Segundo o diretor de animação, Rodrigo Eba, o Peixonalta abriu espaço pra outras produções nacionais. Agora só uma pausinha de um segundo pra gente comemorar junto a linda ironia do nome do diretor de animação, Rodrigo Eba! Peixonalta foi mesmo um divisor de águas da animação brasileira. Divisor de águas. É hoje que a gente afunda esse programa. Ah, que isso! Precisando é só chamar! Na trilha tem o ex-jovem titã Arnaldo Antunes. Outra razão pra tu mergulhar de cabeça na história do Peixonalta, o filme. Todos aqui dependem de você, agente Peixonalta. Pra finalizar, eu tenho aqui um review em forma de pedido. Como é que ainda não tem um filme do incrível mundo de Gumball? Na verdade, esse pedido é um pedido de um gurizinho aqui de casa. Dois, né? Pra ser sincero. Gumball é um gato azul que junta ao seu irmão Darwin, o peixe laranja, vive histórias tão malucas e psicodélicas que nem dá pra descrever. É muito, muito absurdo mesmo. Mas é muito legal também. Se tu duvida, eu vou ler uma das críticas desse desenho feitas pelo Pablo, que é colega de sala do meu filho. Eu não posso assistir Gumball porque minha mãe diz que é muito bobo. E ela não tá errada. É isso, amiguitos. Os filmes e os desenhos de onde eles vieram tão no Nau pra tu maratonar e escolher teus favoritos. Hashtag review do Lucão. Hashtag jovens titãs era na época do cabeça dinossauro. Hashtag tá tudo no Nau. Hashtag hora de smurfar. Ah não, não, não. Ótimo, pessoal. Muito bom. Bem legal mesmo. Sucesso.